Canal brega, exclusivo Canal brega, respecte Canal brega, exclusivo Canal brega, democrat assustador Canal brega, etapa Tax reapmon дивных Canal brega, Nissan Patreon,терade Mostro, 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 mostro que o seu espelho Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrago, hein cachorro Ela não é piranha, é solteira, ei Tu não deu valor, é tá curtindo a vibe dela e não olha pro ex-amor Chama as amigas pra ir desandar e seu ex querendo voltar Chama as amigas pra ir desandar e seu ex querendo voltar Ela não é piranha, é solteira, mas que curte a vida, eu dou valor Chega o baile, vai diante, tem o olhão desprovisor Injustiçada na vida amorosa, foi solteira e agora fudeu Chama as amigas pra ir desm booth, ela já não gosta agora fudeu Sobe em cima da caixa malas a nossa vaca com justiolds O bota, 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 Caca, o bota, o bota, o bota, o bota, o bota, o bota Mostro, 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 mostro que o seu espelho Mostro, 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 mostro que o seu espelho Tchau, 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 tchau.